Olha só, aqui o local do encontro destas peças, são pedaços de uma motocicleta, parte de motor, tanque, lateral, quadro, encontrados aqui neste viacho, um córrego aqui que passa em... É que é o Boa Vista ainda né, é o córrego aqui depois do Boa Vista, para baixo do Cremio aqui, Clube da Polícia Militar, local que o pessoal brinca aqui, nada, pesca, a polícia recebeu uma comunicação de que havia essas peças aqui, vindo para o local acabou encontrando essas partes aqui. Vai ser recolhido e encaminhado para a perícia, também tentar identificar com os dados aqui o proprietário.